MÚSICA MÚSICA Todo mundo tá relendo o que nunca foi Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas e fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se muda é uau Ninguém tá salvo Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se muda é uau Tá salvo Onde esparou Onde estourou O papá é pop 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 Quase igual a água Qualquer coisa que se mova é o água Ninguém está salvo O disparo O estoura O Papa é o Papa 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 O Papa é o último O Papa é o Papa 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 O Papa é o último O Papa é o Papa O Papa é oικ O Papa é o Papa O Papa é o wa O Papa é o馬 goddamn Mas afinal, que diabos é Rock'n'Roll Música 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 Música